Então nós estamos pegando as alíquotas dos combustíveis e transformando gasolina de 30% em 17%, do álcool de 20% em 17% e do diesel nós vamos manter 12%, porque nós não queremos encarecer o diesel. E o GLP, que é o gás de cozinha, também nós vamos manter 12%, então nós não vamos aumentar, porque nós já tínhamos diminuído isso lá atrás para uma questão da política pública que nós fizemos aqui. Energia elétrica a gente tem faixas, então nós vamos reduzir para 17%, telecomunicações também reduzir para 17%. Isso mexe muito com as finanças dos estados e dos municípios, o estado deixa de arrecadar até dezembro R$ 692 milhões. Nós vamos rever, não os programas sociais, alguns investimentos, algumas prioridades que nós tínhamos, nós vamos fazer uma revisão e tomara que essa redução chegue na bomba, chegue para o consumidor, chegue para o contribuinte, porque eu sempre tenho dito que a política da Petrobras é equivocada. Se o petróleo no mercado internacional continuar subindo, mesmo com essas tarifas reduzidas, nós podemos ver ainda aumento de combustível nos próximos meses. Tomara que não aconteça, mas é possível. Tchau, tchau.